No vídeo de hoje trago aqui para vocês três inspirações de tapetes muito rápidos de fazer fáceis, econômicos, que as clientes realmente amam. Se vocês quiserem confeccionar qualquer um desses tapetes, eu vou deixar nesse vídeo quais materiais que eu utilizei, a marca, tudo certinho, o meu valor de venda, a sugestão de região para região e quanto que gastei aqui de barbante, de material em cada peça. Tenho aqui tudo anotado, eu espero que vocês gostem. Vou deixar também aqui na tela para vocês o contato da Jai Etiquetas Personalizadas, onde tem materiais de excelente qualidade, rápido atendimento e envio, e lá eles trabalham com etiquetas de várias cores e formatos, e tenho notícia exclusiva aqui para vocês. Tem lançamento de cores lá na Jai Etiquetas, então entre em contato com o número que eu estou deixando aqui na tela, pergunte lá para eles qual o catálogo de cores, formatos diferentes, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Agora, no mês de junho de 2023, tem três super kits em promoção, e nos três kits vocês ganham uma caixinha organizadora, onde vocês podem colocar tanto as suas etiquetas de sintético, como também de cetim, onde eles fabricam lá, como também, gente, fitas de cetim personalizadas, cartões, pedrarias, pérolas, enfim, quem não quer uma caixinha dessa? Vou deixar aqui na tela, no final desse vídeo, um vídeo para vocês clicarem em cima, onde eu passo o valor dos três kits e o valor das etiquetas, tudo separadinho. Entre em contato com eles, fala que vocês viram aqui no canal da Erika, e aproveitem os valores. Agora sim, gente, bora lá para o vídeo de hoje. Olá, meninas e meninos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Erika, e desde já quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui comigo. Se você está chegando agora no canal, convido a fazer parte aqui do Nossa Família, do nosso canal, ajudarem aqui o nosso conteúdo a chegar mais longe. Então, aqui na frente do meu nome, se estiver inscrito em inscrever-se, cliquem nele, e na frente tem um sininho de notificações. Clicando, aparece três opções, cliquem no modo todos, mas deixa o like aí, que assim, toda vez que eu postar vídeos novos, o YouTube vai notificar para você em primeira mão, e também vai recomendar os meus vídeos aí para muito mais pessoas. Pessoal, tenho como um pedido aqui da Shopee, é a primeira vez que eu vendo essas cores na Shopee, e eu estou muito, muito feliz mesmo. Eu vou deixar o link dos anúncios aqui, caso você tenha interesse de comprar algumas das peças aí, confeccionadas por mim. E, gente, eu estou bem feliz aí, acho que não é o caso desse pedido, pelo menos ela não me disse, mas tem várias crocheteiras que me assistem aqui no YouTube, que sim, estão adquirindo peças minhas aqui. Eu já comentei alguns meses atrás, na verdade, o ano passado, eu comentei que tinha crocheteira, assim, que comprava as minhas peças para revender, e, gente, começou a aparecer de novo. Então, agradeça aí quem está me assistindo, quem também é crocheteira. E sim, gente, para algumas pessoas está compensando aí adquirir peças minhas, já que tem muitos lá, cupom de desconto, eu coloquei desconto na loja, tem vários produtinhos em promoção e está compensando para elas comprarem aqui na minha mão e revender lá na cidade delas, tá? Então, para você que está aí do outro lado, já fez compra comigo, gratidão mesmo. As coisas aqui estão mais, como que eu vou dizer assim, mais controladas. Agora sim, eu estou conseguindo aí enviar os pedidos em menos tempo. Já tem alguns jogos que vão sair essa semana, mas eu trago todas as informações aqui para vocês. E também, gente, tem pronta entrega saindo aí com cores diferentes e projetinhos de sobrinhas também, tá? Pessoal, deixo aqui abaixo a videoaula dos três modelos, tá? Dois tem aqui no canal e um não tem. A maioria aqui, gente, os três pares pesam menos de 300 gramas, com certeza. Só que no ponto da dona Érica, como eu trabalho aqui com materiais que são mais pesadinhos, apesar de serem fios número seis, eu aumento carreiras. Então, dois dos pares, né? No caso desses daqui, eles passaram aí de 300 gramas, mas é cada tapete, tá, gente? Mas no caso desse daqui, ele ficou bem mais leve aí, econômico. E, gente, são realmente encantadores. Você pode usar e abusar aí da sua criatividade e cores, tá? Deixo, como eu disse lá no início, os contatos da Ja Etiquetas aqui abaixo. Entra lá no Instagram deles, que lá vocês vão ver muito mais opções aí de formatos, cores diferentes. Assista o vídeo que eu vou deixar aqui na tela. E não esqueçam, gente, aproveita aí os três kits, que dois dos kits têm fita de setim personalizada. Então, realmente estão imperdíveis. Deixo também meu Instagram de trabalho, a minha página no Facebook. Pra quem quiser me acompanhar por lá também, dá pra pegar as fotinhas aí de inspiração. No caso do Facebook, né? A gente consegue baixar aí as fotos. No caso do Instagram, apenas salvar e printar. Mas, enfim, gente, agradeço todo mundo. Agora, eu vou colocar meu celular aqui no tripé pra já abrir as pecinhas aqui. Pra vocês tirarem aquele print maravilhoso e pegar aí como inspiração alguns dos modelos. E o primeiro trabalhinho, gente, eu finalizei hoje mesmo. Era o terceiro parzinho que tava faltando pra completar aqui esse pedido. Esse pedido vai para a cidade de Bauru, aqui mesmo no estado de São Paulo, tá? Mas antes de abrir aqui e mostrar o tamanho que ficou e o que eu modifiquei nesse trabalho, eu quero chamar vocês pra ir numa indicada aqui do nosso canal. Então, nós temos a opção aqui embaixo, seja membro. Você se tornando membro aqui do canal, você tem acesso aí ao link para o nosso grupo de WhatsApp exclusivo Família da Érica, tá? A partir do mês que vem, vamos ter novidades lá no grupo. Tô planejando aí algum sorteio pra quem estiver lá. E eu agradeço aí todo mundo que me ajuda, né? Que pode, que é um incentivo a mais aqui pra gente. Érica, eu não quero me tornar membro do seu canal. Não tenho o menor interesse, mas até que eu gosto do seu conteúdo. Então, gente, vocês podem me ajudar como? Se inscrevendo, compartilhando os meus vídeos. Pra quem gosta aí de crochê também, deixando o like, que é muito, muito importante mesmo. E assistir pelo menos um dos anúncios, porque afinal de contas, gente, o YouTube também é um trabalho meu. Me ajuda aqui na renda familiar. Então, se você puder fazer isso, eu agradeço de coração, tá? E a membra indicada de hoje aqui, gente, é a Diana Artes em Crochê. A Diana tem trabalhos lindíssimos também com crochê. Deixei a fotinha dela aí e o link dela estará aqui abaixo. Se você já é inscrito, gente, presta atenção. Tem vários comentários assim, eu já sou inscrito no canal da Indicada. Mas talvez você perdeu o último vídeo. E tem muitas lindezas que já são inscritas no canal da Indicada. Já assistiram o vídeo que eu deixei aqui abaixo. E ainda coloca assim, volta lá no vídeo e coloca assim. Eu já assisti, mas eu voltei pela Érica, retornei pela Érica, enfim. Então, eu agradeço de coração essas lindezas que fazem isso. Então, vão lá no canal dela. Se vocês ainda não são inscritos no canal da Diana, se inscrevam. Deixem um comentário carinhoso. Assistam o vídeo dela lá. Tenho certeza que tem várias inspirações lá no canal dela. Eu gosto muito também de assistir. E deixem um comentário lá, vim pela Érica, pra ela ver que a nossa família foi lá, tá? Primeiro de tudo, gente, tapete surreal do canal Entre Linhas by Carmen. É sucesso esse modelo aqui. Porém, nessas cores, na Shopee, é a primeira vez que eu vendo, tá? Tá batendo uma claridade ali, gente? Deixa eu apagar a luz, porque o preto é terrível. Bom, pessoal, melhorou um pouquinho. Não foi nem apagar a luz, foi fechar a cortina. Mas, é um preto, assim, muito vivo mesmo, tá? É o preto da crochética e o grafite. Então, tapete surreal do canal Entre Linhas by Carmen. Eu iniciei ele, gente, com 42 correntinhas. Lá, tá? Lá, ela começa com 39 correntinhas. E aqui, na parte de subir, eu aumento uma carreira. Esse meu tapete, gente, ficou com 73 centímetros de comprimento por 49, 50 centímetros de largura, aliás. Olha só que lindeza. Eu não vou tirar de cima, gente, porque senão não vai dar um print legal. Então, pra quem quiser tirar o print, curiosidade, gente, no tapete surreal. Todas as vezes que eu faço ele, eu vejo. Basicamente, é que aqui eu aumentei um pouquinho, senão talvez bateria até a mesma quantidade de peso. Basicamente, o tapete surreal, se você também faz, tira a dúvida aí com o seu trabalho mesmo, quando vocês forem fazer. Mas, a cor que eu uso aqui no centro e no bico, geralmente é o mesmo valor, pouquíssimas gramas de diferença. Então, o que eu gasto aqui de preto, eu gastei de grafite. Entenderam? Então, bora lá, gente. Esse parzinho aqui ficou pesando 645 gramas, porque o barbante fio 6 da Crochetica não é fino. Utilizei a agulha 3,5 em todas as peças. E, gente, de preto aqui no centro, eu gastei 47 gramas pra fazer os dois. E de grafite, 317 gramas pra fazer os dois. De preto aqui no bico, 281 gramas. Ou seja, de grafite nas duas peças, eu gastei 317 gramas. E de preto nas duas peças, 328. Ou seja, 11 gramas aí de diferença, tá? O nosso próximo parzinho aqui, que eu fiz pra esse pedido e fiquei muito contente, porque, graças a ele, eu consegui gravar a videoaula. Gente, eu tô devendo essa videoaula aqui já tem meses, tá? Desde o ano passado, e vocês acreditam que é semana passada, eu tive a venda desse parzinho aqui na loja. E quando eu estava gravando ele no sábado, que hoje eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, vocês estarão vendo aí em tempo real. Mas, no sábado que eu estava gravando ele, eu vendi um jogo de cozinha lá. Ou seja, essa semana eu tenho que fazer mais dois tapetinhos desse com a passadeira. Então, gente, maravilhoso, porque eu vou ter a foto aqui do jogo de cozinha, jogo de passadeira nessas mesmas cores. E depois eu vou trazer também o jogo de banheiro, tá? Então, fiquem ligadinhos aí, eu gravei nessas cores, gente, porque foi a cor do pedido da encomenda, tá? Mas eu vou trazer ele em várias outras cores, vou deixar a videoaula aí. Se você não foi lá, deixa um joinha, um comentário, deixa que estará me ajudando muito. Eles ficaram, gente, com 50 centímetros de largura por 70 de comprimento, tá? Eles ficaram pesando aqui, gente, 318 gramas cada um deles. E lá na videoaula tem o peso certinho que eu gastei aqui de cada cor, tá? Tô muito, muito feliz mesmo com esse resultado. E, gente, ele foi uma homenagem à Ita Lacrochês, tá? Que é membro aqui do nosso canal também. É a segunda videoaula que a gente tem aqui no canal, homenageando os membros aqui que estão ativas, tá? Então, esse é o tapete vantajoso Ita Lacrochês. Por que vantajoso? Porque, com certeza, a gente vai ter muitas vendas aí, alcançar clientes novos. E vocês vão ver aqui muita produção desse modelo vindo por aí, tá? E agora, gente, o nosso terceiro e último parzinho. Olha só, gente. Maravilhoso, né? Vídeo de hoje, vocês estão vendo que é bem rapidinho mesmo. E essa daqui, gente, é a primeira videoaula homenageando membros aqui do canal. Vocês podem ver que todas as peças estavam dobradas. E aí, pra não cortar o vídeo, eu já fui jogando e elas se assentam, tá? Esse daqui, gente, é o nosso tapete confiança Sofia Leonarques, que também é membro ativo aqui do nosso canal. A Sofia e a Ita, gente, são as membras mais velhas aqui do canal, tá? São as primeiras membras. Já tem um ano que elas fazem parte. A família da Érica foi criada em dezembro, que é o grupo do WhatsApp. Mas faz um ano aí, eu colocava o membro, tirava, e elas sempre estavam ali fiéis. Agradeço a cada uma delas. Tem outras também que já tá vindo aí, os tapetes já estão escolhidos os nomes, tá? Então, tá vindo aí muito modelinho, muita videoaula. Tem dos simplesinhos até os mais elaborados, com certeza, tá? Pessoal, 49 centímetros de largura por 72 centímetros de comprimento. E agora, eu quero que vocês digam aqui pra mim o que vocês acharam. Esse daqui é o pink da crochética com preto, tá? Esqueci de falar. Esse daqui é o vermelho da crochética, o marrom café, o café com leite e o branco da crochética também. E esse daqui eu já disse, né, que é o grafite com o preto. Valor de venda, gente, eu vendo todos eles a 30 reais a unidade, tá? Porém, lá na loja da Shopee, vocês dão uma consultada, porque sempre tem valores em promoção. Deixa aí pra mim qual dos três tapetes vocês gostaram mais, qual vocês comprariam. E eu agradeço a todo mundo que chegou até o final desse vídeo. E, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Vão lá no canal da Diana, tá? Estarão ajudando muito. Dá uma olhadinha nessas duas videoaulas aqui. Mesmo se você não for fazer, deixa um like, um comentário lá, que estará me ajudando muito. E, gente, o Surreal da Carmen é um sucesso aqui em qualquer cor, tá? Fiquem todos com Deus, tenham uma excelente semana aí. E bora lá trabalhar, crochetar e termos vendas, se Deus quiser. Tchau!